Com novidades e um design atualizado, o Nilson Reto ganha uma reestinização que trouxe ao SUV novos para-choques, faróis de nebrina e um conjunto óbvico traseiro redesenhado. Os faróis estão mais afilados e os para-choques ganharam uma aparência mais robusta. A tampa do porta-malas foi redesenhada e recebeu um novo par de lanternas em LED, que começa estreito e se estende mais largo para as laterais do utilitário. Esse carro é um carro que proporciona um multiuso, posso chamar assim. Ele é um carro muito versátil. Você tanto pode andar no dia a dia, na cidade, como também em grandes viagens ou então até mesmo no fora de estrada. A revisão do carro é bem mais profunda do que aparenta. Dentro e fora deste Sorrento 2014, é significativa a diferença do seu antecessor. O Nilson Reto pode ser equipado com dois motores. Nós temos duas versões. Nós temos a versão de motorização com muita potência, com quase 280 cavalos, tá? O motor V6 3.5, que preza por mais arranque, retomada, velocidade, tá? E tem segurança também nesse aspecto, tá? De você acelerar e retomar mais rápido, tá? E ele também pode vir com tração 4x4. Na versão top de linha, como nós chamamos, que é a versão V6, ela além dos sete lugares que ela pode vir, ele pode vir com o teto solar panorâmico, dá mais dinamismo, dá mais alegria, né? Todos os modelos Sorrento, tanto nas versões 4x2, quanto 4x4, fazem uso de uma transmissão automática de seis velocidades. Também vem de série, em toda a gamba para 2014, a direção assistida eletricamente, com três modelos selecionados, conforto, normal e esporte. Além dos detalhes estéticos externos e internos, o Nils Sorrento teve a plataforma revisada, ganhando, por exemplo, 18% a mais de coeficiente de torção. Detalhe que deixa a carroceria mais estável e segura. Cada vez mais os carros estão aperfeiçoando, né? Estão tendo painéis com visual mais agradável e também mais funcional, tá? Nem sempre os painéis mais preenchidos, mais cheios de botões, são os melhores. Hoje os painéis, eles estão tendo, assim, uma visão de ter as necessidades maiores de ir mais próximas, né? Que é a chamada ergonomia, tá? Quando você senta no carro e tem que ter tudo à mão, ok? Então, o Sorrento, ele se identifica muito com isso. E a outra é a praticidade de você andar num carro, onde você entra fácil nele, sai fácil nele, né? Então, ele não é tão alto como uma picape e nem baixa como um automóvel menor, certo? Então, ele tem essa versatilidade. Apesar disso, tem câmera de ré, sensor de estacionamento, que facilita mais. Então, por isso eu falei de versatilidade que ele encontra nesse segmento. Por dentro, o Nilson Reto ganhou significativas mudanças no painel. Acompanhando as tendências, vários elementos cromados foram adicionados ao modelo. O acabamento das maçanetas das quatro portas mistura a mesma tinta da carroceria com um filete cromado. As rodas, que continuam sendo oferecidas com aro de 18 polegadas, têm novo desenho. Já os faróis principais possuem um mecanismo de mobilidade para acompanhar a trajetória da curva. Além desses atrativos, o Nilson Reto oferece banco do motorista com regulagem de altura elétrica, botão Start-Stop, ar-condicionado com controle remoto, faróis de xenônio, lanternas traseiras com LEDs, teto solar duplo elétrico e panorâmico e sistema anti-esmagamento. Mais de 80% das peças do Nilson Reto ou são totalmente novas ou significativamente redesenhadas, incluindo o novo motor 3.3 litros GTI V6, que proporciona 290 cavalos de potência. O novo modelo oferece uma impressionante lista de funcionalidades, que chega para conquistar o público com muito estilo e conforto.